Olá pessoal, tudo bem? Professora Tânia com vocês de língua portuguesa, trabalhando hoje a aula de número 132, dando continuidade ao período composto por coordenação e subordinação. Vamos hoje entrar ali nas subordinadas, né? Muito bem, pessoal. Pessoal, é o seguinte, quero lembrar vocês de acessarem o Clevum, fazer as atividades obrigatórias, é preciso por causa da presença, verifiquem sempre o mural, as avaliações, terceiro trimestre está passando assim muito rapidinho, então não acumulem lições, ok? Então, peguem lá, todo dia façam suas lições, verifiquem se o professor enviou impressas, vão buscar no colégio, então deixe tudo em ordem. Daqui a pouco já estamos aí em dezembro, ok? Bom, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Dar continuidade à apresentação do período composto, reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa, nas diferentes situações de comunicação, reconhecer e diferenciar as orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. Vamos verificar, então, o papel de cada uma delas, não é verdade? O que é a substantiva, adjetiva, adverbiais e as seis lá substantivas e as duas adjetivas, não é verdade? Então, hoje vamos sair daqui um pouquinho melhor do que nós entramos, né? Então, o conhecimento vai ampliando, ampliando, para que nós tenhamos aí um nono ano maravilhoso, ensino médio, melhor ainda e que vocês fiquem assim, peritos no conteúdo, ok? Então, lá, acompanhe na leitura, por favor. Como já estudamos na aula 130, as orações subordinadas aparecem apenas em períodos compostos, visto que possui dependência semântica. Dependência por quê? Porque nós estamos falando da subordinada, né? Então, coordenada, nós já estudamos na aula 130. Então, agora, só aquelas que dependem da oração principal. Orações para gramática são enunciados em que há verbo. No período composto, existe mais de uma oração, dado que há mais de um verbo. Em períodos compostos por subordinação, uma oração, a subordinada, o S, depende semanticamente de outra. Isto é, deve estar junto a outra oração, a oração principal. Então, eu preciso da oração principal, mais a subordinada, para que eu possa, então, entender o enunciado. Aí, eu vou verificar, né? Através do meu estudo, que tipo de subordinada que é essa. É a subordinada substantiva? É a adjetiva? É a adverbial? Aí, então, eu vou dar conta, dependendo ali do meu conhecimento. Exemplo. Necessito que você me ajude. Necessito oração principal, que você me ajude. Subordinada. Assim, a oração passa a possuir sentido completo e tornar o período adequado à gramática. As orações subordinadas podem ser classificadas em três grupos, como já vimos na aula anterior. Substantiva, adjetiva e adverbial, segundo o seu valor morfológico. Então, os três grupos ali, não podemos esquecer. Um faz papel de substantivo, outro de adjetivo e outro de adverbial ali. Então, vamos lá, exercitar um pouquinho. Vocês vão pegar ali esse período e transformá-lo. Ok? Transforme o período simples, porque nós temos aqui um verbo apenas, ok? Em composto, conforme o modelo, espero o seu telefonema, espero que você me telefone. Cremos na sua honestidade. Tem que colocar ali, pessoal. Ok? Então, transformar ali. Honestidade, ajuda, chegada, absorvição ali. Eu tenho que ter mais um verbo para que seja período composto. Então, tem que haver ali a transformação. Então, vocês vão pegar ali o termo integrante, bonitinho, e vão ali fazer a transformação precisa. Com vocês lá. Então, vocês vão pegar ali. 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 E aí, pessoal. Então, vocês vão pegar ali. B, vamos pegar ali. Veja, pessoal. No período composto. O verbo. O verbo. O substantivo. transformou-se em verbo. que exerce. exerce em verbo. de sujeito. do transitivo. da transitivo. verbal. que nós trabalhamos. que tinha o transitivo. objeto direto. objeto indireto. é preciso. agora, né? conhecimento. exemplo. recordo. de... antes do que... do ser. Claro, né? tem que saber. tem que saber os verbos de ligação. tem que saber os verbos de ligação. ser, estar, ficar... tem que... né? Então, eu olho ali. era que... opa! já automaticamente eu consigo dar conta, né? meu desejo, né? meu desejo era que me dessem um presente. Oração subordinada substantiva completiva nominal. aquela que completa o nome. tem que tomar muito cuidado porque ela também tem a preposição. mas ela tem a preposição e também tem o verbo de ligação na oração principal. Olha que interessante. Então, às vezes, uma tem que a outra não tem e você consegue, então, dar conta ali. Então, eu tenho o verbo ter, que é verbo de ligação, necessidade de... olha a preposição, que nos apoia. Ai, professora, mas confundiu porque tem o de e a objetiva indireta também tem. Mas ela não tem um verbo de ligação. Ela não vai, não vai ter nunca. Então, é um jeitinho ali de você saber. Identificar a diferença de uma para a outra. Oração subordinada substantiva apositiva. Exerce a função de aposto. Lembra lá do aposto, gente? Estudamos aqui, verificamos também com a professora Cleide. Então, fica fácil. Desejo ter uma coisa. Dois pontos. Que tenhas muita sorte. Então, lá, lembrando. As subordinadas substantivas são aquelas que o verbo tem papel de sujeito no período simples. Ok? Guardem isso. São em seis grupos ali. A subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, e, é claro, a nossa apositiva. Vamos entrar agora na segunda, que é adjetivas, né? Então, lá. Orações subordinadas adjetivas. São aquelas que exercem função de adjetivo. Claro, né, gente? Se a substantiva exerce a função ali de substantivo, adjetiva, sem dúvida nenhuma, de adjetivo. Então, muito fácil. São classificadas em explicativa e restritiva. Exemplo. O júri, que sofria grande pressão popular, enfim, considerou o homem como culpado. Veja que a adjetiva, nós só temos duas. Uma explicando e a outra restringindo, né? E tem um outro dadozinho, assim, muito facinho. Uma vai estar entre vírgulas e a outra não. Então, é muito fácil de reconhecer. Eu só tenho que cuidar para não confundir com a substantiva. Ok? Eu preciso saber que ela é adjetiva. Por quê? Porque faz papel de adjetivo no período simples. Olha aqui. O júri, que sofria grande depressão popular, enfim, considerou o homem como culpado, né? O júri, depressão, depressivo. Não é adjetivo? A gente consegue, então, ir relacionando para conseguir dar conta dos nomes certinho lá. Então, vamos lá pensar um pouquinho, ver se vocês entenderam. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é A, substantiva completiva nominal, B, substantiva objetiva indireta, C, substantiva predicativa, D, substantiva objetiva direta. Agora, veja aqui, olhem bem, analisem, ó. De que, opa, se é de que, tem aquelas duas que a professora Tânia falou, né? Pode ser a completiva, mas também pode ser a objetiva indireta. O que eu vou procurar na minha oração principal? Vou procurar meu verbo de ligação, né? Será que tem? Então, agora é com vocês. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 E aí, conseguiram lá? Procuraram tudo bonitinho? Então, os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é ali, substantivo, objetivo e indireta. Então, veja que eu tenho o de, e eu não tenho, os homens sempre se esquecem. Dá uma olhada ali, não tem o verbo de ligação. Ser, estar, ficar, não aparece. Então, é preciso, gente, ter conhecimento anterior, senão vocês acabam se perdendo. Se eu olhar só o de que, com que e assim sucessivamente, eu posso não acertar, né? Porque eu também tenho uma que usa a preposição antes, que é a completiva. Então, eu tenho que saber o todo. Vamos lá, mais um pouquinho, para fixar. Quiz. Ninguém mais acreditava que ainda houvesse meios de salvá-lo. Há, no período acima, uma oração principal e uma subordinada, três orações subordinadas, ou ser uma oração predicativa. Agora, vocês vão ter que ali, olhar, analisar e procurar ali o que está sendo pedido. Com vocês lá. 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 Oração subordinada adjetiva. O que é isso, né? Veja, admiro, admiro pessoas que se esforçam, admiro pessoas esforçadas. Olha, gente, que facinho, né? Então, veja. Período composto acima. Nós temos ali. A uma, nós temos ali, no período composto, né? E desempenha, em relação à oração principal, a mesma função sintática que o adjetivo, aquilo que já falamos. As subordinadas adjetivas são classificadas em, como eu já disse para vocês, em dois grupos, né? As explicativas e as restritivas. Uma está explicando e a outra está restringindo. Então vamos verificar. Explicativa. São as orações que servem para esclarecer melhor o sentido do termo a que se refere, explicando detalhadamente sua característica principal. Aparece sempre separada por vírgulas. Opa! Então significa que a outra não tem vírgulas? Já consigo detectar. Mas o mais certo é você interpretar. Você interpreta, vê. Está fazendo um papel de explicação? Explicativa. Está restringindo? Restritivo. Exemplo. O aluno Paulo, que é a estudante mais nova da escola, acho que seria Paulo ali, né? Então vamos corrigir ali. O aluno Paulo, que é o estudante mais novo da escola, não veio à aula hoje, né? Então eu que li errado ali, pessoal, tá? Restritiva. Delimita o significado do antecedente. É indispensável ao sentido do período. Não vem separada por vírgula, que é aquela outra lá veio, né? Então veja que tinha ali o entre vírgulas. Exemplo. Todas as roupas que são largas são mais confortáveis. Veja, não estou dizendo que todas as roupas são confortáveis. Certo? Então eu preciso ali, veja, que está restringindo. Aqui, olha, que são largas. Então ele está restringindo todas as roupas. Perfeito? De acordo com a oração, não são todas as roupas que são mais confortáveis, mas apenas aquelas que são largas. Veja, há ali o do restringir. Atividade 3. Vamos então pensar um pouquinho lá. Classifica as orações em subordinadas adjetivas restritivas ou subordinadas adjetivas explicativas. Lembrando que a restritivas está restringindo, sem vírgula. A explicativa está explicando entre vírgulas. Ah, lá no quintal está um galo que canta alto. João, que era carteiro, trabalhava muito todos os dias. Odeio pessoas que falam alto. O meu melhor amigo, que sempre me apoia, é você. E ele é um dos trabalhadores que mais venderam esse mês. Muito facinho, né? Com vocês lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tranquilinhos? Tenho certeza que sim, né? Porque com vírgula e sem vírgula não tem como errar. Mas é necessário também a interpretação. O que está restringindo e o que está explicando, perfeito? Muito bem lá. Então, vamos lá. Classifica as orações em subordinadas adjetivas, restritivas ou subordinadas adjetivas explicativas. A. Lá no quintal está um galho que canta alto. Um galo, né? Um galo que canta alto. Restritiva. Então, veja. Não são todos os galos que cantam alto. Ele está dizendo que é aquele que está lá no quintal. Então, há ali a restritiva. B. João, que era carteiro, trabalhava muito todos os dias. Seria o E. Explicativa. C. Odeio pessoas que falam alto. Restritiva. Veja. Odeia só aqueles que falam alto, né? As demais pessoas, não. Então, está restringindo ali. D. O meu melhor amigo, que sempre me apoia, é você. Explicativa. Olha o entre vírgulas ali. E. Ele é um dos trabalhadores que mais venderam este mês. Restritiva. Muito bem. Pensando mais um pouquinho lá. Vamos ao nosso quiz. Com vocês lá. Vamos ao nosso quiz. 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 Tranquilinhos, né? Nossa, professora, é muito fácil esse. Claro que é, né? Então, seria A. Vamos ao nosso quiz. 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 Vai ao nosso quiz. Vamos ao nosso quiz. Vamos ao nosso quiz. Ativa. Idade 4. Relaciona as colunas quanto à classificação das orações subordinadas substantivas e adjetivas. Agora, tem que reconhecer ali, né? 1. A oração subordinada substantiva é 1. A 2. A oração subordinada adjetiva. A. É necessário que você volte. É 1 ou é 2? Tem que pensar lá. B. Essa cantora de que falo era uma mulher otimista e batalhadora. 1 ou 2? C. Meu esposo, que sempre me apoiou, merece todo o meu amor. 1 ou 2? Lembrando, 1 para substantiva e 2 para adjetiva. Com vocês lá. 1. Alegão subordinada háます. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O que é adjetiva? Então, vamos lá, né? Relaciona as colunas quanto à classificação das orações subordinadas Substantiva e adjetiva 1 para a substantiva 2 para a adjetiva É necessário que você volte Olha ali, volte, volta, né? Então, se você transformar ali em período simples Vai verificar que o verbo transforma em substantivo Então, 1 Essa cantora de que falo Era uma mulher otimista e batalhadora Também substantiva C Meu esposo que sempre me apoiou Merece todo o meu amor Sem dúvida nenhuma, adjetiva E se eu perguntasse pra vocês Adjetiva o quê? Logo vocês vão responder Tem vírgula? Tá explicando? Então, explicativa, ok? Muito bem, pessoal Então, aqui Fechamos a nossa aula de subordinada Verificamos, então As subordinadas Substantiva As 6 Ali que faz o papel de substantivo Verificamos ali As adjetivas As 2 E numa próxima aula Nós estudaremos as 9 Que é ali As adverbiais, ok? Então, essas são longas Então, é uma aula linha pra ela Pra poder verificar uma a uma Causal, temporal, final E assim sucessivamente, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula Beijos a todos